A situação de abandono do imóvel do antigo Jockey Club de Uberaba movimentou as redes sociais nas últimas semanas na cidade. É que desde a desapropriação em agosto de 2020, o local segue sem ter destino. O imóvel fica na Praça Rui Barbosa, no centro, e custou aos cofres públicos 7 milhões e 500 mil reais. Os moradores compartilharam fotos do espaço tomado por mato e sujeira. Registraram também as piscinas com água bastante suja. Nesse período de muitas chuvas intensas, a preocupação da população é que se torna possível foco de disseminação de dengue, chikungunha e zika vírus. A prefeitura de Uberaba se movimentou e providenciou a limpeza do local. Mas, até onde a gente saiba, persiste a falta de política pública. E a pergunta permanece sem resposta. Qual será a destinação do espaço? O imóvel conta com uma área de 5.308 metros quadrados. E aí, Ellen, já tem alguma perspectiva de algum destino para esse espaço? Não, é engraçado que é o seguinte, na verdade não é graça nenhuma, porque isso aqui é dinheiro do pagador de imposto, no caso. A Câmara votou esse projeto em agosto de 2020. Esse projeto ficou a bagatela, ó, a pichincha, pichincha, gente, ó. Então, 7 milhões e meio de reais. Aí, diz que foi um acordo judicial firmado entre o Executivo e o Instituto de Previdência, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, o IPSERV. Tá. Aí, dos 7 milhões e meio que o governo municipal vai repassar ao JOKEI, né? Vou ler para vocês aqui. Mais de 4,2 milhões são recursos obtidos do mega leilão do pré-sal, que poderiam ser utilizados exclusivamente na Previdência Social. Parece que a Prefeitura devia lá, a Previdência e tal. Tudo bem, nós estamos falando de agosto de 2020. Aí mudou a gestão. Agosto de 2021, o prédio foi abandonado. Antes, lá, ficava a sede da Funel, que é a Fundação de Esporte e Lazer aqui da cidade. Aí mudou a gestão. Aí muitas coisas que iam ser feitas foram embargadas, obras foram paradas. Uma outra obra que foi parada também foi a Prainha, que é para represar a água, né? No período de seca, que também a obra foi parada. Está parada até hoje, que era para ter sido construída e ter terminado, acho que ano passado, a parada também. Enfim. Aí, depois dessas reclamações, depois que foi aprovado e depois que foi gastado todo esse dinheiro, aí começaram as movimentações. E agora, no dia 16 de fevereiro, a Prefeita Elisa postou nas redes sociais dela que ela fez uma visita técnica ao antigo jockey club para conhecer as condições do prédio histórico que fica no centro da cidade. Mas ela também colocou a notícia e falou que em breve teremos novidades, mas também não falou quais novidades são. Mas colocou lá que estão fazendo uma limpeza, que estão fazendo alguma coisa. O que, para mim, ficaria óbvio é que o prédio é grande, ele é gigante e era um clube. Se era um clube e era voltado para o esporte, ali já tinha a sede da Fundação de Esporte e Lazer. Eu me pergunto por que não criar uma escolinha no centro da cidade para você atender crianças carentes ali, ou fazer um projeto em que você incentiva o esporte, natação, porque ele tem piscina semiolímpica, tem quadro de esporte para handball, futsal, vôlei, basquete, para fazer badminton, para fazer qualquer outra coisa, sendo que a Prefeitura tem convênio com as universidades aqui. Todas as universidades que nós temos aqui, que são três, Uniub, Sesub, que tem Educação Física, UFTM, você pode colocar estagiários ali, quer dizer, você não vai nem ter mão de obra, que você vai ter que pagar mais dinheiro para isso. Se você pode colocar professores que já têm dinheiro ali, que já pagam salário para isso, você pode colocar estagiários para tomar conta dessas turmas e ter um professor para poder tomar conta desses alunos ali. Você está dando oportunidade para quem está estudando, você não vai precisar gastar mais dinheiro contratando mais pessoas para poder olhar esses alunos, e você está incentivando pessoas, alunos, crianças, a saírem das ruas, a incentivar e a fomentar o esporte na cidade. Mas não, você quer deixar um prédio lá parado, gastou sete milhões e meio de reais e não sabe para que, você não sabe para que você vai fazer, você não sabe o que você vai fazer com o prédio daquele. Aí, às vezes, você vai acabar investindo, vou fazer, vou virar sede de, não sei, da Fedes, ou vai virar sede, não sei, de qualquer outra coisa. Porque, às vezes, não tem nada a ver com a finalidade do que se propõe, sabe? Então, eu só espero que a prefeitura e que os secretários ali que estão na equipe da prefeita tenham a capacidade técnica de fazer com que, de fato, seja gasto um dinheiro que foi gasto nisso, porque é muito dinheiro, mas para que isso, de fato, volte para a comunidade, volte para a sociedade, através de projetos que a sociedade usufrua disso, né? Porque é um espaço muito bom, é um espaço riquíssimo e que, se voltar para a sociedade, beleza. Então, esse dinheiro foi bem empregado, mas se ficar lá parado e voltar para virar mais um prédio público, aí, pelo amor de Deus, meu amigo, ninguém aguenta pagar tanto imposto para virar prédio público para que a gente não sabe para que ser utilizado e você gastar sete milhões e meio numa questão dessa. Aí é demais. Obrigado.